Opa, tudo bem? Vamos continuar respondendo comentários aqui? Bom, desse vídeo aqui já foi, eu vou fechar, não preciso mais. Vamos ver esse outro aqui, olha só. Esse aqui foi o enviando e-mails com Python. Eu mostrei o simple mail e aí lá nos comentários o Luiz Felipe perguntou, esse módulo funciona no Python 3, né? E o K perguntou, esse script é compatível com o Windows ou tem que fazer algumas adaptações? Então vamos lá. Luiz Felipe, sim, funciona no Python 3. K, não sei, deixa eu lembrar aqui do script e tal. Não devia responder não, você devia ter um nome de verdade aí. Mas a gente aqui não tem preconceito, a gente responde todo mundo, mesmo quem não tem nome. Vamos lá, deixa eu achar aqui como estava o script no finalzinho. É, não estou fazendo nada aqui que dependa de sistema operacional ou não. Teoricamente, script sim, funciona no Windows, tá? Não precisa adaptação nenhuma aí. Talvez precisa ver como é que envia e-mails no Windows aí, mas funciona sim. Tem que ter um send e-mail aí, então você vai precisar de alguma maneira rodar send e-mail, não sou especialista em Windows para te dizer como fazer isso e tal, mas ele funciona sim. Ah, não, isso aqui ele lê dos configs, nem precisa do send e-mail, porque ele vai fazer SMTP. Então, beleza, funciona, pode rodar. Funciona no Windows sim, funciona no Python 3 sim, beleza? Próxima aqui, olha só, casas decimais em JavaScript. Esse vídeo aqui é novembro do ano passado e aí eu estava falando de JavaScript aqui e aí o Regis deixou um comentário aqui, olha só. Python 2.7? O Python já está na versão 3.7. Bom, o suporte para Python 2.7 termina em 2020. É isso aí, tá? O Regis tem razão. Então, fica aí a dica para você que está usando Python 2.7 como eu. Começa a digitar Python 3 no terminal, sabe? Primeira coisa, no dia a dia. E sabe, você abre o Python só para fazer uma conta, calculadora, né? Começa digitando Python 3 ali, você acostumando com a ideia. Começa a escrever seu código em Python 3, cara. Está tudo funcionando já, tudo quanto é framework, etc. E se seu framework não está funcionando ainda, troca de framework, já passou da hora, beleza? Python 3, galera, muito bom. Próximo aqui, olha só. Esse aqui. Dicas de Linux. Esse vídeo é antigão, ele é de 2016. Eu estava ensinando o WGET aqui, mostrando para o pessoal como usa o WGET no escritório antigo ainda, olha só. Eu gostava dessa árvore. E aí, lá embaixo, eita, um monte de vídeo aí. Tem aqui agora um comentário novo. Três semanas atrás, o Marcos Soares encontrou o meu vídeo e deixou um comentário. Estou com uma dúvida. Quero acessar sites complexíficos. Eu não sei se ele estava brincando ou errou a palavra, mas ficou bem engraçado. Complexíficos para gerenciar minhas contas, minha agenda, meu canal no YouTube. Mas ele não deixa eu pegar dados desses links. Como eu posso fazer isso? Tem algum jeito? Tem, mas essa aqui não é a solução, Marcos, tá? O WGET é para você navegar como usuário anônimo da internet aí, sair buscando coisas, né? Se você precisa se logar e mexer na sua conta e etc., seria bem mais legal você aprender a programar um pouquinho mais aí para poder usar as APIs. Beleza? Então, precisa aprender programação, não tem jeito, e você vai precisar de APIs. No caso, por exemplo, do YouTube, você pode vir aqui, YouTube API. E você vai ter uma documentação bastante extensa aqui, na verdade, tem um monte de coisa. Se você for aqui, ah, get started. Você vai ver que tem um bocado de conteúdo aqui, olha só. E eu estou só no primeiro capítulo aqui, é um livro explicando como você faz para integrar o seu código com o YouTube. Isso é uma API. Uma API é uma interface para fazer exatamente o que você está querendo fazer, só que é para programadores. Então, tem que aprender a programar. Uma alternativa é você, dos seus sites complexíficos, procurar por clientes de linha de comando. Você, eventualmente, pode encontrar. Então, você pode vir aqui e procurar, por exemplo, Twitter Command Line Client. Nunca procurei no YouTube, mas olha só. Do Twitter, eu sei que tem um monte. Tem aqui um opensource.com indicando três diferentes clientes de Twitter para terminal, olha aí. Então, o que você queria era pegar tweets, ler tweets, etc. Dá para fazer no terminal sem ter que integrar com a API. Se o que você for fazer não for muito complexo, provavelmente um cliente desse aqui vai te permitir fazer o tipo de integração que você precisa. Então, dá uma pesquisada aí, cara. Veja os sites que você quer integrar e tal. Se não já tem um cliente pronto que você pode usar. E também fica a dica aí. De repente, você é um cara curioso, está afim de aprender a programar. Você conseguir consumir APIs pode ser um incentivo interessante. É bastante útil e divertido de fazer. Bastante coisa legal aí para você aprender, beleza? Bom, é isso aí. Espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos. Amanhã a gente responde mais nos comentários. Não perca o vídeo de amanhã. Se inscreve aí no canal para você não perder o vídeo. Valeu!